Fala galera, aqui é a Duda Largo, sejam muito bem vindos ao meu canal! Começando mais um vídeo, hoje é Fafu, final do Campeonato Carioca Tô muito, muito, muito nervosa, o jogo de ida foi 2x0 Flamengo Mas não tem nada a ganhar, então vambora, tô mega, mega, mega nervosa E se Deus quiser vai dar Flamengo Tô muito, muito, muito nervosa, o jogo de ida foi 2x0 Flamengo Flamengo, 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 Flamengo Flamengo, Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo Flamengo, Flamengo 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 Bom! Bom! Bom, se não importa outros livros dêvamos, temos que apoiar. Vamos豆ê não batendo de apoio! Vamos madeireno ANDRU gyma! Eu vou, eu sou sempre contigo, somos uma nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Com meu banco sagrado, a bandeira na mão, é, 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 é É contigo, somos uma nação, não importa onde esteja, sempre está a lei contigo. Onde é o banco sagrado, a bandeira não foi, o maracai no sul vai começar a prestar. Onde é o banco sagrado, a bandeira não foi, o maracai no sul vai começar a prestar. Onde é o banco sagrado, a bandeira não foi, o maracai no sul vai começar a prestar. Onde é o banco sagrado, a bandeira não foi, o maracai no sul vai começar a prestar. A bandeira não foi, o maracai no sul vai começar a prestar. 3 pontos, a combinação já chega Não volta pra me apontar Não consegue pegar a fuga lá Porra, porra, porra Porra, porra, porra Aça Não é, não é, não é, não é, não é Vai Ai, ai, meu Deus, que ódio Ai, o Flamengo não consegue, acaba a bola Não consegue, ó Meu Deus Que ódio Que ódio Que acorda, Flamengo Que vergonha Calma, Flamengo, trabalha a bola Vamos, Flamengo Vamos, Flamengo Ai, meu Deus do céu Meu Deus Foi, Flamengo Olá, Flamengo O que você gosta? Lê-lo, 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 lê-lo... O que você quer? O que você quer? Lê-lo, lê-lo... Isso aqui não é barco! Isso aqui não é barco! Isso aqui não é barco! Vai, vai! É ninguém! É ninguém! Vai lá, vai lá, vai lá! Vamos embora! E agora está ele estressando. Ué, que bom! Valeu, ué! Legal é, que legal é! Agora! É muito difícil. A galera do balanço ficou atrasada. Começaram a soldar o balanço. Pega cima dele, pegou! Pega cima dele, pegou! É o pênalti, é o pênalti. É, ele está lá no Brasil. É, ele está lá no Brasil. Certo! Vamos abrir água! Vamos abrir água! Ahn! Não! É minha dor! É minha dor! É isso! Pai! Pai! Pegou, pegou! Deu uma de mentindo! Ele deu uma de mentindo! Eu estou saindo de mentindo! Porque como que a pessoa vai ter briga em pé? Que vergonha! Que vergonha! Eu estou sem palmas!